Ae pessoal, mais uma aulinha expressa bem rapidinha para criar um efeito diferenciado no texto. Para você que não tem muita experiência, mas quer criar um texto com um efeito diferenciado, então a gente vai fazer um negócio bem legal aqui. Simples e interessante. Ok? Vamos em Media Generator, Text, Solid Background. Vamos em Propriedades e vamos configurar aqui o Text Color 5. Deixa aqui, ficou negro no preview. E o Back and Roll você mantém negro. Vamos mudar a fonte. Vamos utilizar uma fonte maior. Uma fonte maior, uma fonte mais larga, para demonstrar melhor o efeito. Porque o intuito do efeito é mostrar a fonte vazada. Então quanto mais grossa, melhor. Vamos agora... Noise Test. E vamos utilizar isso aqui. Blood Cells. Vejam que interessante. Agora o texto apareceu. Porque ele está vazado. E agora a gente vai animar esse... Esse efeito. De uma maneira muito simples. Você tem diversos ajustes. Diversos. Diversos. E você pode customizar esse efeito. Deixar ele bem legal. Eu vou de maneira bem simples mesmo. Vamos criar um Key Frame. Aqui no final. Dois cliques. Vejam que... Criou um Key Frame. E nós vamos... Nós vamos mexer no Progress in Degrees. Que fica na área de Offset. E vamos... Jogar ao máximo. Então, deste ponto inicial. Até o ponto final. Vai haver uma interpolação. Entre esses dois Key Frame. Nesses valores. Que estava por aqui. E agora está aqui. Vejam como vai ficar interessante isso agora. Legal, né? Mas a gente pode não melhorar isso aí. Esse texto está muito chapadão. Então a gente pode vir aqui. Em efeitos. E vamos botar um Draw Outline. E aí fica mais legal de se visualizar ainda o efeito. E a gente pode... E aí... Então, Feeder. With it. Vejam que você pode fazer muita coisa. Vamos alterar o tamanho da letra. Melhor ainda. Por efeito ficar. Mais destacado ainda. Vamos dar um Preview. Bem interessante, né? E dá ainda para dar uma... Mais uma... Mais um Tio. Carabeta Event Pan Crop. Muito utilizada. Muito conhecida. Muito conhecida. Com uma câmera, né? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos no final. Criar mais um Key Frame. E vamos dar uma... Um Zoom. Como se eu estivesse dando um Zoom. Estou fazendo da forma mais difícil aqui. Que era só bloquear isso aqui. Você vem aqui e você trava o aumento da letra a partir do centro. Beleza. Voltamos no começo. Preview. Tá aí. Espero que tenham gostado. Um efeito simples. Mas que eu gosto bastante. Abraço a todos. Beleza. 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 Obrigado.